Fala rapaziada, geração gamer na parada, chegando com mais um vídeo do nosso querido Bombapete na Master League com o Mengão e olha na tela Hoje temos a vigésima rodada, a vigésima nona, no total de 34, já que são 18 times e 17 jogos cada turno da 34 E temos também a Copa do Brasil, cara, a gente vai fazer a estreia, ainda vamos, vamos, e é contra o Vasco, cara Vasco e Flamengo na Copa do Brasil, mata, mata, jogo único, logo na sequência a gente tem mais um jogo, a trigésima rodada da Série A Vamos encarar o Santos e, mano, olha só o que temos, o segundo jogo das semifinais da Libertadores contra o Palmeiras lá no Allianz Parque A gente bateu eles no Maraca por 1x0 e agora, cara, defendemos aí por um empate e o Boca perdeu em casa para o River por 2x1 Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e, mano, deixa o like mesmo, cara Na moral, sinceramente, sempre pede like e tal, mas essa série merece, é Bombapete, você não encontra qualquer canal fazendo uma série dessa, mano E aí a gente valoriza os jogos antigos também e 100% atualizados Vamos pro jogo, o Botafogo tá na 12ª posição, tá em crise, ameaçado até de rebaixamento E olha o cara rindo ainda, mano, Matheus Nascimento, risonho com a situação do time Aí o nosso capitão agora, pela experiência vida, hoje é o capitão do time E autoriza o árbitro, tem bola rolando, mano, pra cima deles Aí bola pro Daniel Borges, o Botafogo chega, nossa, passou sozinho, moleque Ele chegou, deu o carrinho e tal, mais um pouquinho, a frente ele faria o gol sem nenhuma marcação do nosso time Vem mais um cruzamento, agora o Rodrigo Caio tava ali Matheusinho completa lá na frente pro Everton Cebolinha Dele pro João Gomes, adiantou no Arrasca Arrasca aí, tá atento à frente, não dá, cara, marcação tava em cima Cebolinha pega de novo, aí chama o Gabi Vamos de tabela com o BH Um carrinho providencial Bola lançada, vai saindo, sai mal demais, cara A defesa, né, não vou dar nem a culpa pro Santos E o Matheus Nascimento tava sorrindo, é porque parece que ele sabia que ia fazer esse gol Olha aí, nossa, a defesa tá dispersa desde o primeiro lance do jogo Cebolinha, domina, toca pro Matheusinho Vamos na linha de fundo, cruzamento fechado O Bruno Henrique, quase toca nela Aí bola na área, vai de cabeça Testou pra longe BH já pede, nossa, tá sozinho ali o Vidal, hein Ele chuta bem, ele prepara o canudo, bateu na defesa Cebolinha, Cebolinha no rebote Acaba o primeiro tempo, a gente chegou isso aqui, ó, do empate Nossa, Fabrício Bruno, que isso, cara Entregou a paçoca pro Matheus Nascimento Se liga Ah, dava pra ter dado o bote ali, né O passe errado também, né Não tem tanta culpa o Fabrício Bruno Mas o Felipe Luiz que deu essa assistência ao contrário, né Assistência pro atacante deles Que bateu bonito demais E aí o Felipe Luiz já com o Gabi, opa Pegaram o Gabigol ali por trás, hein Cartão amarelo Everton Cebolinha vem trazendo a jogada ali Vamos encarar, vamos lá Cebola Pra fazer o golzinho do Flamengo E quem sabe voltar pro jogo O Gabigol, ah, cara, foi toque de mão, mano Foi toque de mão O cara segurou ali com o braço o chute do Gabigol E o Gabigol se lesionou, hein, mano Aquele carrinho que deu o amarelo aí pro jogador do Botafogo, ó Esse carrinho, cara Gabigol, hein, vai pro banco Vamos colocar o Pedro Eu não vou pôr o CR7, mano A gente já tá em fim de carreira com ele Eu vou dar valor pros jogadores que seguem aí no time Vai o Pedro É, ó, o Gabi sentiu, mano Momento perigoso aí na temporada, hein Provavelmente tem o Gabi aí pra semifinais Contra o Palmeiras na Libertadores Bola aí na área Fabrício Bruno não vai Toca ela no Cebolinha Adiantou pro João Gomes Vamos lá, João Bateu pro gol Pedro não vai na bola Garra, as caetas tomou Tentou o chute Cara, hoje tá danado A gente vai perder por 2x0 Mas o time criou algumas chances Só que a gente não finalizou tão bem Fim de papo 2x0 pra eles E já era, né Já era o Campeonato Brasileiro Agora é brigar pelo G3 E garantir a próxima Libertadores Super desfalque, cara Aqui em São Januário Jogo único Copa do Brasil Mata, mata Contra o Vasco Gabigol tá fora Vai o Pedro pro jogo E o Cristiano Ronaldo ali como opção Vamos ver o que vai dar Mano do céu Gabigol vai fazer falta Ele tava numa grande fase Mateuzinho Opa Levantaram o Mateuzinho ali O árbitro já chega Já mete o cartão amarelo E ele deu o cartão amarelo Pro vento, né Que o cara que fez a falta Já tava lá na frente Arrascaeta Bate ela no João Gomes Prepara 2 Dando carrinho Impressionante a vontade Que o Vasco tem Quando joga contra o Flamengo Bola lançada Mateuzinho Quase que fica na saudade Recuou na fogueira Mas o Santos saiu bem demais Mateuzinho pro Cebolinha A gente tenta botar o time lá na frente Aí o Arrascaeta Debochado Arrascaeta Vem pro combate Deixou na saudade Também chegou pra bater Desarmado E com falta É uma bola incrível, hein Vamos bater com o Arrasca mesmo Vamos bater ela forte, cara Tentar chutar baixo A rasteirinha no canto Pra surpreender aquele goleiro Arrascaeta Fraquinho, mano Segundo tempo já rolando, hein, mano Segue 0x0 E a gente vem pra cima de novo O Vasco não tá atacando A gente tá só pressionando Mas tem que ficar ligado com esse contra-ataque deles Aí o Cebolinha Esperou a passada do Mateuzinho Botou bola lá na frente Ele domina Já viu o Everton de novo Vamos trazer Everton No capricho Everton No capricho Na hora de chutar pro gol Foi desarmado ali Teve um toquezinho, né E perdeu totalmente o equilíbrio Tem espaço Tem campo Tem muito campo pra correr o Bruno Henrique E ele vem Só vem que vem Rola ela no Felipe Luiz Traz ali, olha no meio Arrascaeta O debochado Domina Bate pro gol Quase um contra Zagueirão testou ali pra trás Felipe Luiz já cobra o escanteio Bola sobra no Pedro Vai caprichar dali E essa aqui endereço Explode na marcação Quase mata o goleiro Vamos Felipe Luiz No rebote é o Flamengo Que tá com a segunda bola sempre Bruno Henrique Arrascaeta Não Esperou no pé Arrasca Recebe João Gomes Deixou pro Everton Cebolinha Arrascaeta Aí o Cebolinha de novo Já devolveu Devolveu Nossa Fraquinho, mano Bruno Henrique Olha só A bola não saiu, hein Essa bola não saiu Segue o BH Dentro da área A gente correu, correu E não achou ninguém disponível Arrascaeta Lançamento pro Pedro É agora na cara do goleiro O Pedro limpou Bateu Guardou Gol Do Flamengo Pedro Pedro No contra O ataque bem armado O ataque bem armado Arrascaeta Gabi 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 Gol aqui no time Mas antes da bola rolar Agora contra o Santos Já vamos colocar o Pedro Ali no time E só essa bola sair O Gabi vaza Não queremos que ele se lesione Mais grave Opa Já pegaram o Cebolinha ali O Santos começou batendo E o Gabi apareceu ali só para sair de novo, fazendo aquela cutscene da lesão Aí vem bola chegando, disparando, vamos, marcação não deixa Limpou fácil, fácil demais, batida de longe de voleio Jean Mota seria um golaço Vai preparar essa na área, hein, Fabrício Bruno Evitou ali, opa, bate, rebate, tira de calcanha Aí o time sai jogando bem demais Vamos João Gomes, bota ela no BH, já está livre o Pedro Domina, espera, o Cebolinha aparece, mas espera também no pé E o adversário toma Cebolinha, lançou o Mateuzinho, posição legal e do nosso lateral Ele vai encarar, puxou ali, puxou para cá, olhou no meio Arrascaeta, protege, nossa, velho, que facilidade de tomar na bola dele BH 27, botou na frente, deixou a marcação na saudade E encara de novo, traz, olha quem aparece, o Pedro dominou Bateu, rebate Gol do Flamengo Olha o Pedro aí Ele está danadinho Já aproveitando as chances que está tendo aí nesse episódio Já faz um segundo Tem falta aí, o Julio mandou para a área, dominou o Ricardo Goulart Errei, perdeu essa bola, tem contra-ataque Ai, Cebolinha, vai, é agora, é agora Everton, Cebolinha ligou o modo turbo Vem trazendo, está sem ângulo, bate assim mesmo Mas a marcação não deixa Acabando o jogo na Vila Belmiro, já passamos da metade do segundo tempo Vacilo, vacilo, cara Saída de bola horrorosa ali, é gol do Peixe e empata o jogo O Fernandes, aí o Pedroca, já meteu essa no Everton Vamos, Cebolinha, vamos, Cebolinha Traz mais um pouquinho Teve o contato ali na área, hein Temos varra aqui no Bombapete Vamos ver se o cara vai chamar para dar o pênalti Vamos acreditar na vitória O Marinho estava lesionado Por isso que a gente não está colocando ele nesse episódio Olha o BH vai sair na cara do goleiro Vamos, vamos, BH, opa Opa, sem bola, hein Olha o replay, olha o replay Bruno Henrique tocou O goleiro fez o pênalti, cara O goleiro fez o pênalti O BH chama o Pedro Vamos lá, Cebolinha Pode ser agora a chance do segundo gol Não foi agora Vidal ganha Vamos lá, Vidal Já botou aí o BH para trabalhar Vamos arrascar aí Tá metendo um bolaça Não Outra vez que o Bruno Henrique cai Vai terminar o jogo aí O brasileiro está ficando cada vez mais difícil para a gente Até de manter o G3 com esse empate Vai, Fabrício Bruno Vamos ter a última chance O Juizão não dá Acabou, molecada Empate na Vila Belmiro Estou falando para vocês Estamos em terceiro ainda Mas o Atlético Mineiro Agora está a 2 pontos de no tirado G3 E a nossa sorte foi que o Furacão perdeu o jogo Senão eles empatariam com 52 pontos também E ficaria cada vez mais dramático essa reta final E olha como está a Série B Cruzeirão cabuloso disparado em primeiro O Vasco em segundo Até o momento que eu estou gravando Está igual na vida real E o Corinthians lá em terceiro Os três primeiros aí praticamente já carimbados na Série A São três vagas e eles dispararam O Corinthians está a 11 pontos do Atlético Goianiense Estão caindo aí para a Série C O CSA, Londrina e o Sampaio Correia Aqui na nossa Série A O São Paulo está indo para a segunda divisão Junto com o Havaí e o Cuiabá Mas está tudo embolado, cara Qualquer time aí vencendo a próxima rodada Pode inclusive sair da zona E a artilharia O Germancano do Fluminense está com 20 gols Disparadaço O CR7 ficou aí com 12 Está alguns jogos aí jogando pouco A gente já está visando a próxima temporada E o Robozão estava bem distante também do Cano antes E olha as assistências Bruno Henrique está no páreo Mas o Ganso do Fluminense está com 10 Tricolor Carioca ali dominando tudo Assistências E artilharia Agora a artilharia da Libertadores O Robozão está ali com 6 Mas também não adianta nada, né cara O Suárez do River tem 12 E o Borré tem 10 Os caras estão dominando tudo Na Copa do Brasil começou agora E a gente tem o Pedro aí com um gol marcado Estou enrolando aqui Mas para ser sincero Vamos deixar esse jogo aí para o próximo vídeo A decisão Quem será o finalista da Copa Libertadores da América E vai Flamengo ou Palmeiras e Boca ou River Plate Comenta aí quem vocês acham que vão decidir essa liberta Tamo junto e até a próxima Confiram os dois vídeos da tela Continuem assistindo Geração Gamer Tamo junto E aí E aí E aí Obrigado.